Mas essa é a tropa do Dibala, é só rajada de gota Os criatudo na pista, defendendo a boa sorte Cabelinho, boa, tengue, na mesma conexão O Nelito e o Jorgin, trabalhando em união É que o crime tá fluindo, a droga tá girando Um marcando atividade, pra quem tiver traficando O Tiaguinho, o Kikim, o Novaes e o DG Baratinho, o Agumarim, o Paulinho, o JD Jamaica, Bruno e Marreta, Tibili e UTH Benequim, Roger e Faustão, bota a droga pra girar O perímetro montado, toque dado da R&D Se tenta brotar, mandado, vai ver a bala comigo E de anatividade, de noite geral de preto De bala, manda apertar, pra cima dos cruzinhos É tiro de um fuzil, busco o vermelho, ó, com o vermelho É tiro de um fuzil, busco o vermelho, ó, com o vermelho No contato com os amigos, formando corrente forte Da juqueira o gordão, três forte lá pro xarope Saúde o loteamento, forma uma fortaleza Mano raro, o dadal, bando e Roger da pinteira A memória dos amigos, presente no pensamento Advogado se foi, mas deixou o ensinamento E os cria cega a doutrina, do mano que tá no céu Soldado também se foi, mas cumpriu seu papel E hoje na boa sorte, o bonde tá pesadão Terceiro comando puro, liberdade três em mão E hoje na boa sorte, o bonde tá pesadão Terceiro comando puro, liberdade três em mão Essa é a tropa do Dibala, é só rajada de glock Os cria tudo na pista, defendendo a boa sorte Essa é a tropa do Dibala, só rajada de glock Os cria tudo na pista, defendendo a boa sorte E na continuação, pra fortalecer a facção, cumpade Se ele botar a cara, vai escutar bala cantar Se tentar na boa sorte, vocês vão se atrasar Essa é a tropa do Dibala, fortemente pesadão Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro dos alemão Lá vai bala, lá vai bala, lá dentro dos alemão Essa é a tropa do Dibala, fortemente pesadão Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro dos alemão Lá vai bala, lá vai bala E não tem papo pra comando É muita barra no comando Se tentar na boa sorte os amigos tá quebrando E se tentar na boa sorte os amigos tá quebrando Não tem pavo pra comando É muita bala no comando Se tentar na boa sorte os amigos tá quebrando Se tentar na boa sorte os amigos tá quebrando Aqui tem bala pra trocar e quem tentar vai se fuder Ei, boa sorte TCP Ei, boa sorte TCP Aqui tem bala pra trocar e quem tentar vai se fuder Ei, boa sorte TCP Ei, boa sorte TCP E aí, dois pés do Dengue É só couro com coça, moleque todo E aí, dois pés do Dengue